Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versoza. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O youtuber Felipe Neto aparece mais uma vez em polêmica. Dessa vez o youtuber resolveu postar num vídeo titulado Felipe Neto é ateu, onde ele falou a respeito de sua ideologia espiritual. O que é ateu pra você? Se a sua concepção de ateu é eu não acreditar em nenhuma religião, então sim eu sou ateu. Eu não sigo absolutamente nenhuma religião. O problema foi que, segundo o mesmo, há muitas pessoas intolerantes e por esse motivo foi gerada uma grande confusão em volta de um vídeo onde ele simplesmente falou sobre a sua ideologia, sem criticar nenhuma outra religião. Estamos com o repórter Daniel Versoza e ele tem mais informações a respeito do caso. Opa Daniel, o que você traz aí pra nós hoje? Aliás, uma bela gravata você tá hoje, hein? Opa Daniel, muito obrigado. Também gostei demais da sua gravata. E em relação aqui à notícia, o Felipe Neto fez um vídeo onde ele expôs a sua opinião. Eu assisti o vídeo e realmente ele não atacou e humilhou nenhuma religião. O problema foi que as pessoas começaram a se desinscreverem do canal dele simplesmente pelo fato do youtuber ter dito que não acredita no deus dessas pessoas, né? Segundo ele, mais de 1.600 pessoas se desinscreveram do canal dele após esse vídeo. Nos comentários do vídeo, é realmente possível notar o ódio das pessoas em relação a esse fato. O Pedro Fidelis mandou o arreal para o Felipe Neto. Ele escreveu, para com isso, você não é cristão e nem ateu, você é um belo de um malacói. O Edeman, ele escreveu também assim ó, se é ateu não sei, mas que você é um bosta, muito burro, que só caga pela boca, disso eu tenho certeza. O Rio Hayabusa mandou essa ó, toque toque, Felipe Neto, Felipe Neto, sou eu, o deus, vim trazer o seu câncer. A Aurora Primos BR mostrou que está bem antenada sobre os acontecimentos aí que está rolando no mundo e comentou. Felipe Neto, o whatsapp foi bloqueado de novo, hein? Pelo menos, foi o que eu ouvi falar. Por fim, agora sim, agora uma coisa séria mesmo, para não ficar muito cansativo e sem muitas brincadeiras. O João Vito publicou. Diz na bíblia que Deus criou o ser humano como sua imagem e semelhança. Então, por que ele não pode interferir nas nossas vidas? Já que nós somos criações dele. Deus pode fazer tudo o que ele quiser, pois ele foi o criador do universo e de tudo o que há nele. O poder de Deus é infinito, e se ele quiser acabar com a sua vidinha miserável, Felipe Neto, ele acaba. Pois ele te criou. No vídeo, é possível ver vários comentários criticando o jeito de pensar do youtuber. Caso vocês estejam interessados em ler mais comentários do tipo, o link do vídeo do Malakói estará logo aqui abaixo na descrição. E é isso aí, Daniel. Entendi. Mas e o Felipe Neto? Ele não falou nada a respeito desse caso, não? Ah, é verdade, é verdade. Perdão, esqueci. O Felipe Neto dedicou um tempo em seu Twitter para debater com seus seguidores a respeito desse vídeo. Ele falou assim... Pessoas estão se desinscrevendo no meu canal por eu dizer que não acreditam no Deus que elas acreditam. Isso é o amor cristão? Só hoje eu perdi 1.687 inscritos. Pessoas que dizem que não querem acompanhar um cara que não acredita no Deus da Bíblia. Acreditem? Seu computador foi criado por um ateu, seu sistema operacional também, seu celular provavelmente, sua rede social também. Vai abandonar tudo isso? O youtuber aproveitou para citar personalidades famosas que também são ou eram ateias. Como, por exemplo, Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, Zac Efron, Monteiro Lobato, Chico Nízio, Dráuzio Varela, Antônio Falgundes, Fábio Porchat, Cássia Heller, enfim. Ele falou várias personalidades aí, né? E aí ele deixou uma questão no ar, né? Você que se desinscreveu do canal dele vai bloquear todos esses que foram citados? Após isso ele continuou debatendo com seus seguidores e até um momento ficou por isso mesmo, Daniel. Ah, sim, entendi então. Então, ok, então, obrigado mais uma vez pela sua excelente participação em nosso webjornal. Agora é com você aí de casa. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Aproveita para deixar a sua religião. Pode entretar à vontade aqui no campo dos comentários. Uma coisa que sempre gostamos de avisar é que nós lemos absolutamente todos os comentários e respondemos a maioria sempre que possível. Portanto, deixe aqui embaixo a sua opinião que será de grande ajuda para nós. Lembre-se que o seu feedback é muito importante. Me adicione no Facebook, galera. O meu Facebook está aqui na descrição. E é isso aí. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York Treta vai chegando ao fim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?